Ó, ó, ó. Ah, ele. Ah, ele. Tudo bem? Tá com frio? Ô, rapaz, pensei que você tava levantado rápido, tivesse ficado zonzo. Eu vou, pai. Ô, vô, eu tô bem. E o senhor? O senhor tá bem? Tô. Ô, rapaz. Você tá bem e tá bonito. Por quê? Eu não sei. Você tá lindo. Ah lá. Eu acho que eu tô ouvindo. Ô, vó, você tá linda gatinha, hein? Ai, meu Deus do céu. Os dois. Falar comigo? Eita, então eu já vou falar com você agora. Agora. Vamos só dar uma calibrada nesse volume. Porque o pessoal tá gritando ali, né, vó? A vó tá lendo. Vó. Você meia que eu te amo. Meu beijinho. Eu também te amo. Vai lá, López. Ele fica estressado. Faço assim na Ana, ela gosta também, viu? É, lógico. E aí, vó Anésio, conta pra mim. O que que o senhor tá querendo me falar, hein, vó Anésio? A Ana tá lá em Araraquara? Oi? A Ana tá lá em Araraquara? A Ana tá em Araraquara. E o que que vocês brigaram? Não. Hoje ela tinha que trabalhar. Hã? Ela arrumou um trabalho. Arrumou? É. Que trabalho, Caio? No computador. Ah, é? É. Ela ficou em casa trabalhando. Trabalha de casa. Tá trabalhando, então? Dentro de casa ela trabalha. É? É. Tudo bem. Você sentiu falta dela? Não, mas é lógico. Tá junto com ela, né? Olha, rapaz. Mas se aconteceu isso aí, ela tá um trabalho, tudo bem. Ô. Você gostou dela? Ela é uma boa moça, viu? Gente boa. Ela toma até uma cerveja com você? Hã? Ela toma uma cerveja com você? Não toma. Não toma? Chama ela a qualquer hora, quando você tiver. Fala assim, ô Ana, toma uma cerveja comigo. E em primeiro lugar aqui, eu quero conversar com vocês aqui. Opa. Mas, manda sua avó prestar atenção na nossa conversa um pouco. É, avó. Tô escutando tudo. Avó. Avó, avó, ó. Senta do lado dela, lá. Senta ali do lado dela. Senta ali, ó. Ó. Viu? Mas ela escuta, ela não é surda. Não. Senta ali do lado dela. Vai ali. Vem cá. Vai, não precisa sentar aqui, não. Senta aqui pertinho dela, aqui. Oh, meu Deus do céu. Vai lá. Vamos conversar com a avó Elza agora. Aí, ó. Pronto. Vamos fazer uma rodinha aqui, ó. Veja aqui, dona Elza. Um momento só. É? Fala. Nós. Aham. Tá querendo fazer uma festinha pra vocês. Peraí. O que que tá acontecendo? O negócio do seu casamento. O que que tem, meu casamento? Você não casou? Eu casei. Você fez alguma coisa, né? Lá na casa dela. Hã? Lá na casa dela. Em Fortaleza. A gente fez um churrasquinho. Com o pai dela, com a mãe dela. É? Lá na casa mesmo. Então, tá bom. Depois nós vamos resolver aqui se nós fazemos ou não. Certo. Pra nossa família. Mas a avó tá de acordo? Hã? A avó tá de acordo? A avó o quê? Se ela tá de acordo. Tem que perguntar pra ela. Eu não sei o que você tá falando. Se ela tá de acordo. É lógico que ela tá de acordo. Ó. Deixa eu ver seu aparelho aqui. Ele parece que tá fora. Peraí, ó. Vou arrumar pro senhor. Você vai machucar minha orelha. Não, não vou não, ó. Eu tô arrumando pro senhor. Porque ele tá um pouquinho fora. Meu Deus do céu. Porque ele tá um pouquinho fora. Pronto. Melhorou. Pra melhorar o áudio do senhor. Pode falar agora que a Ana vai escutar melhor. Ó. Então, nós estamos pra resolver aí. Se nós vamos fazer o... Você foi atrapalhar o aparelho aqui, rapaz. Se nós vamos fazer uma festinha ou não. Então, nós se conversa. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Agora eu vou te falar uma coisa. Fica entre nós aqui que nós estamos conversando. Tá bom. Pode falar. Fica entre nós três aqui. É o segredo do estado. Eu não gostei. Eu não gostei do... Desse Marcelo aí. Desse Marcelo aí. Hã. Ele parece que tá querendo encrencar com você e comigo. Por quê? Porque ele não devia... Ontem nós não se conversemos direitinho sobre esse assunto aí e tudo. Por que que ele foi julgar hoje outra vez nesse assunto? Do você ter falado aquilo. Ele... Ele tava brincando comigo. Eu não falei não. Ele tava brincando. Ele tava brincando com a gente. Ó. Ele é brincalhão. Ele é brincalhão. Não, mas do jeito que ele fez hoje aí com... Com você e comigo, ele parece que tá querendo encrencar com nós. Não. Não vai encrencar com nós, não. Nós não deixa. Ah, vai lá. A avó não fala nada. E a dona diva, você gostou? Parece uma mulher mesmo. Bom, então, você acha que é uma brincadeira? É uma brincadeira. Ah, então tudo bem. Não quer encrencar com nós, não. Eu já fico contente. É. Ó, o Marcelo é um menino do bom. Do bom. Menino bom, viu? Do bem. Então, já fico contente. Porque assim, eu fico mais satisfeito porque não é nada de encrenca. Não, não é de encrenca, não. Não é de encrenca, não. Fico satisfeito. Pronto. Já. Ó, vô, mas e esse churrasco? E esse churrasco que você falou? É, essa festinha de casamento. Essa festinha? É. Nós estamos com vontade de fazer uma festinha. É mesmo, vó? Hã? Eita. Então, a vó falou que vai chamar o padre pra nós casar. Eu queria que a hora que você venha aí com ela, pra nós se conversar e ver o dia que vai fazer, tudo direitinho. Amanhã eu vou trazer ela aqui. Amanhã eu vou trazer ela aqui. E aí, a gente bate um papo também. Junto, tá bom? Ela não tá trabalhando? Amanhã ela vai tá trabalhando pelo celular, amanhã. Tem dia que é pelo computador, tem dia que é pelo celular. Bom. Nós estamos com vontade de marcar aí pra quando que nós vamos fazer, tudo direitinho. Tá bom, vô. Nós estamos querendo isso aí. E graças a Deus que foi, que você me alertou agora que aquilo lá foi uma brincadeira. Foi uma brincadeira. Porque eu tava desconfiado dele. Não, mas... Então é brincadeira, né? É, brincadeira. Então é brincadeira. Então tudo bem. Tudo. Tô satisfeito agora. Mas tô mesmo alegre. Que bom. Tava triste. Tava triste? Aborrecido. Aborrecido? É, aborrecido com esse negócio. Porque do jeito que ele falou hoje aí, ele falou, ele quer que nós encrenca. O que que ele falou? Falou com você, falou. Ficou te atentando outra vez comigo. Não, não, vô. Ó. Ó, viu? Então é brincadeira? É brincadeira. Então tudo bem. Ô, vô, ó. Deixa eu falar pra você. Você é meu melhor amigo. Eu nunca vou encrencar com você. Eu te amo, viu? Bom, aí então já tá. Ai, gente, não tem coisa mais fofa nesse mundo. Só Deus sabe que é sentido. Escuta. Rapaz, esses dois. Aonde que é? Olha essa joia rara. Ai, que bebezinho. Ai, meu Deus do céu. A Ana tá onde? A Ana? É. Tá me esperando. E eu tô atrasado. Eu tenho que ir. Pode fazer assim, ó. Ô. Ô, deixa eu ir. Ó, pera lá. Mas aonde que ela tá? No céu. Araraquara. Mas em Araraquara, mas na onde? Aonde? Tá no jardim? No jardim? Não. Que jardim? Meu Deus do céu. Que jardim? É no seu apartamento lá? É, ué. Hã? É. E não tem nada lá? Como é que ela faz? Tem energia. Hã? Tem energia. Não é energia. O quê? Tem água. Vocês não tem nada lá? Tem água. Que encrenca, meu Deus do céu. Eita. Ó, tchau. Fica com Deus. Caiu. Hã? Então, você já me deixou contente, viu? Tá bom. Agora eu tô... Ai. Então... Então... Eu não quero ficar aborrecido. Converte com ela também. Aí, Marcela, tá vendo o que você tá causando? Tadinho. Vem aqui pra ela pegar e combinar. Tá bom? Tá bom, mô. Então vai com Deus. Quero dizer uma coisa pro senhor. Eu te amo muito, tá? Tá bom. O senhor pode me conceder um abraço? Opa. Te amo, tá? Ah! Calma. Fica com Deus. Tchau, vózinha. Tchau, filho. Vai com Deus, viu? Ó. E a gente vai fazer uma festinha de casamento, hein? Tá bom. Tá bom. Ele faz até pose pra peidar. Dá um beijo. Vai com Deus, filho. Vai ser bem solto. Cuidado que tá. Vai ser um tal do céu. Tá com ela sem ração. Tá bom. Ele faz até pose pra surtar um pum. Tchau, vó. Fica com Deus, hein? Boa e passa aí nessa espinha aí. Vai. Tá. Ó. Ó. Fecha aqui. Eu sei. Que eu tranco lá. Eu tranco lá. Ah, você pode trancar. Tá frio, viu? Fica aqui dentro. Eu sei. Tá bom? Olha o cardácio. Ó o cardácio aí, ó. Tchau. Tchau. Fica com Deus. Isso aí, pessoal. Graças a Deus. Ô, Caio. Ah. Então vai, vai, vai. Então vai, vai. Ele não aguenta. Ele quer se despedir. Ele quer vir aqui, ó. Então você já conversa com ele. Se der certo assim, você vem amanhã aí pra nós combinar aí um dia pra dar certo. Vô. Tá bom? Ó. Você é meu amigão. Eu sei que eu sou seu amigão. Você também é meu amigo. Então vai. Vai com Deus. Deus te abençoe. Vai. Um bom descanso ao Senhor. Um bom descanso. Um bom descanso ao Senhor. Um bom descanso. Durma bem. Hã? Durma bem. Ah, sim. Vai. Amanhã a gente vai no médico. Amanhã. Naquele que é de Ribeirão, você nem, 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 pensa em uma coisa dessa. Vai eu, vai você, vai a avó. Ah, leva ela. Vai todo mundo. Beleza? Um bom descanso. Tchau. Congrats.